Música 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 Let's get to the end Then I turn around E agora já me pode ser pai, não estou mechando a falar? Pode-te responder? Hein? Tu não pode mandar-me um pouco e pode falar-te? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Ah, sim, é. Só que talvez eu deixe uma vez que estou bem. Não há nada para não te ouvir. Você é realmente filhosa, tão sensível e eu não quero ter mais nada contigo, é. Eu não consigo fazer isso agora! Pergunte-me o que fizeste, eu inculso-lhe. Eu não. Eu só tenho o seu ponto, não quero ter mais. Eu tenho que querer, eu tenho isso. Mas eu queria. Não. Não sou de ser. Não vai ficar comigo, não. Não sou de ser. Não sou de ser. Eu não tenho nada contigo. Então vai resgadar-te e a não adorar-te. Não tem nada com a atividade. Eu não tenho nada com a atividade. Ele está com os chico e nada do que tu me digas, vaidonkè o que tu vai. Como é que tu me digas? Quando tu me digas? Eu estou dizendo que é uma situação, meu filho. Elas. A maladeira é toda. Eu não entendo nada com a atividade. Tá tão bom. Trabalhar, eu acho que isso tem muito bem Ui, ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu não vou lhe dar, ai, ai, ai. É verdade. Não, eu vou lhe dar, ai, 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 ai. É verdade. Eu penso que eu vou fazer para a gente. Eu penso que tu me deixou. Isso foi bem, mas não fiz isso, eu não vou lá. A força e o reino ao colombo! Eu estou com relação ao meu filho Eu vou estar a dizer que me dá uma divórcio Que o senhor não é despedida Você não quer estudar? O senhor não quer estudar? Eu não gosto de estudar E o bem-se é o mal envolvido Tu não é despedida, o lenga, o lenga Essas coisas continuam a se alinhar Eu estou pensando que as suas mentiras, vai! Eu estou a dizer, é verdade! Eu tenho um exército para te garantir O senhor tinha que lhe obrigar a casar-te com o outro Como a do exército estava divorciada Eu estou a sentar! Eu não te importo, eu não te importo! Tu, 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 tu! Eu estou farta esta conversa! Assume a sua responsabilidade A culpa disto é tua, Lara! Mas eu fui enganada, Marcum! A Mariosa! Por ti, estou farto! Eu não preciso enganar-me! Eu não quero ouvir mais da Lara Já perdi quase a tempo! O empreendedor? Responde! Sim, Mariana! És uma falsa! Quando eu tiro a uma cidade manipuladora Eu estou arrependido de me terem baldido contigo! Eu não quero baixar contigo! É com a Madalena! É com a Madalena! Já se quer dizer que não é algo que me dico com o coração das mais fragilidades? Não me medas a Madalena nisto! Estou estragado pelo que desistiu de nós! Não me medas a Madalena! Eu não tenho erros para você abrachá-la! Não me medas a ver! Não! Não me medas a ver! Mas, mesmo que esse, voltava com as janelas que eu fiz! Não me medas! Obrigado.